Na manhã de hoje eu tive um bate-papo aqui com o professor de climatologia do IFMG, governador Ladares, Fulvio Cupalillo. Gente boa demais. Era um bate-papo, né? Como é que é? Cupolillo? Cupolillo, tá aqui no cartão. Fulvio Cupolillo. Cupolillo é italiano. Sujeito bom, né? Competente. Bate-papo aqui e a turma gravou o material, Lamonier. É, transformaram em entrevista, né? Ele tava me dando uma aula, na verdade, né? Ele deu detalhes sobre a previsão do tempo pro fim de semana e fez uma análise técnica sobre as chuvas que atingem a nossa região. Vamos acompanhar esse bate-papo aí. Estamos com o professor Fulvio Cupolillo. Ele é climatologista do Instituto Federal de Minas Gerais e especialista na área. Nos preocupa, professor, essa onda de chuva aqui na nossa região, em algumas regiões do Brasil, em Minas Gerais, né? Que é uma carga muito alta de chuva, especificamente na nossa região. Como é que o senhor pode apontar pra gente aí das mudanças, o que vem? O quadro é otimista? A gente pode ficar tranquilo contra as chuvas? É, a gente nunca fica tranquilo nessa época do ano, Nico, contra as chuvas, né? Porque outubro a março é a estação chuvosa na nossa região, na bacia do Rio Doce, né? Então, se nós pudéssemos apresentar alguns slides, você vai verificar, por exemplo, a estação outubro a março. Nós estamos em dezembro. Os últimos três anos de dezembro, praticamente quase todos ficaram acima da média. Este ano está acima da média o mês de dezembro. E qual que é a média aqui, considerada? A média é essa barra azul aqui, a normal climatológica que nós chamamos. Então, a média é 234,9 milímetros. Até agora, em dezembro, em dezembro não acabou, são 276 milímetros que já ocorreu de chuva. Ultrapassou bastante, né? Ultrapassou bastante. Mas novembro foi pior. Novembro, por exemplo, de 2021 a 2022, choveu muito mais acima da média. Bom, passando outro slide aí, para a gente ter uma visão da região, você tem cidades da região aqui, ó. Caratinga, Timóteo, Valadares, Goiânia, Aimoré, Esteoflotone, Almenar e Salinas. O mais preocupante da região hoje, em termos de chuva, tem sido o Teoflotone e Salinas. Veja que aqui nessa região choveu mais de 300 milímetros em Teoflotone e Salinas. A gente tem mostrado sempre aqui, professor, as catástrofes decorrentes dessas chuvas. Especialmente no Mucuri, Jaquitonha, parece que foi muito afetado nesse período. Ficou concentrado lá. Veja que em Salinas, em novembro, a Barra Vermelha, novembro, choveu praticamente 500 milímetros. E Teoflotone choveu 480 milímetros. E nós estamos aqui no Alaranjado, que é dezembro, e veja que Teoflotone está com 350 e Salinas, mais ou menos a mesma coisa. E ainda não acabou o mês. Governador Valadares é o mês que mais choveu, dezembro. Atualmente, até agora, nós estamos com 270 milímetros, aproximadamente, já ocorrendo de chuva. No próximo slide, se você verificar, a previsão do tempo, por exemplo, para hoje já está previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Chuvas mais fortes na região do Mucuri e do Jaquitonha e aqui são mais brandas, são pacadas de chuvas isoladas. Aqui nós estamos só com Minas Gerais, né, professor? Só com Minas Gerais, cada região é uma região de bacia, né? Esse é o Jaquitonha, esse é o Mucuri e esse é o Doce. Nos preocupa também, não só a questão da chuva, por exemplo, em se tratando do Rio Doce, às vezes a gente fica pensando, ah, Valadares parou de chover, vai tranquilizar o Rio. Normalmente, essa água que cai lá na cabeceira é que vai desaguar aqui, né, professor? Exatamente. Por isso que temos aí no próximo slide, as previsões, por exemplo, em Conceição do Mato Dentro, que está diretamente relacionada à bacia do Rio Santo Antônio, que deságua aqui no NAC e chega então em Valadares. Toda essa água vem para o Mucuri, né? Então, por exemplo, aqui a previsão para amanhã é chuviscos na região de Conceição do Mato Dentro. Nós vamos ver a região de Viçosa, que lá também é na região sul da bacia. Então, você vai ver que está mais brando também no dia 24 e no dia 25 tem um pancada de chuvas um pouco mais forte. Natal chuvoso, né? Lá, lá, né? Passando agora para a próxima slide, vamos ver Timóteo aqui pertinho da gente. Você vê que está brando no dia 24 e também pancadas de chuva no domingo, no dia 25. E aqui em Valadares, se nós passarmos no próximo slide, nós vamos ter a mesma situação. Só que essas pancadas de chuva, é o seguinte, elas são pancadas isoladas. O que quer dizer isso? Pode chover, por exemplo, em freio, inocêncio e aqui não. Ah, sim. Quando a gente fala isolada, quer dizer isso. Porque ela é concentrada. Concentrada naquele espaço. Exato. E aí, o fato dela ser concentrada, corre-se o risco de ter mais água intensa ali? Porque se ela for distribuída... Sim, o que a atmosfera faz, né? O escoamento atmosférico, o vento, leva a umidade para uma determinada região e para outra não. Então, onde tem mais umidade, chove mais. Onde tem menos umidade, chove menos. Aqui dentro de Valadares mesmo, você tem sete pluviômetros, além da estação do IMET. Olha só. Sete pluviômetros do CEMADEM, o Centro Nacional de Desastres, Monitoramento de Desastres Naturais. E cada lugar é uma situação diferente. A mesma chuva que está ocorrendo na cidade em cada lugar, porque a topografia influencia nisso. É, tem isso também, né? Próximo. Aqui é a região de Guaraciaba, Minas Gerais, acima de Ponte Nova. Então, veja que esse gráfico aqui, você está vendo que a linha está reta. O que ele está querendo dizer? Que é zero milímetros. As últimas 24 horas não choveu em Guaraciaba. Olha, não teve oscilação, né? É. E aqui é o total do mês que em Guaraciaba choveu 301 milímetros desde o início do mês até o momento. No próximo, nós vamos ver Ponte Nova. Veja que em Ponte Nova também, nas últimas 24 horas, não choveu. E a chuva acumulada desde o início do mês, em torno de 194 milímetros. Então, assim, o quadro que nos mostra é um quadro um pouco mais estável. Não é tão desesperador como há três dias atrás. E lembrar, né, professor... Mas nós estamos em dezembro. Tudo isso pode mudar. Lembrar, professor, que a gente está falando dessas cidades lá, exatamente, porque é onde está localizado, né? O comércio da água do Rio Doce vem de lá, quer dizer. Exatamente. Se caiu água naquela região, nos afluentes que chegaram no Rio Doce, ela vai chegar aqui num prazo de 72 horas, como dizem os especialistas. Exatamente. Ponte Nova e Guaraciaba é o Rio Piranga que traz essa água. E Conceição do Mato Dentro é o Rio Santo Antônio que traz essa água pra gente. De qualquer forma, elas vão... Todas passam em baladades. É, daí a preocupação da população ribeirinha nesse período, né? Mas a próxima... Só tem um próximo slide, por favor. Isso é uma imagem satélite do Brasil e uma imagem satélite, a mesma imagem de Minas Gerais. Até ontem, esse sistema que está aqui estava em cima, certinho, no meio de Minas Gerais, em cima da bacia do Rio Doce. Por isso estava chovendo muito. Essas manchas vermelhas são tempestades. Nossa, Deus. Entendeu? Então, isso estava... A imagem de ontem estava localizada aqui. Hoje, ela se deslocou mais pro norte. Por isso que a região do Vale do Jequitinhon e Mucuri, a previsão é de chuvas mais fortes hoje do que aqui na região de Baladades. Tem um outro slide que o senhor estava comentando. A questão do risco, né? Daquele risco... Do perigo. Isso, perigo potencial. Isso. O Instituto Nacional de Meteorologia coloca a mancha amarela como perigo potencial, a mancha alaranjada como perigo e a mancha vermelha, grande perigo. Graças a Deus, até agora não chegamos no grande perigo. Mas até ontem, essa mancha alaranjada estava sobre a região da bacia do Rio Doce. Hoje, como a imagem satélite mostrou, ela se deslocou um pouco pro norte. Então, passa a próxima imagem pra eu ver. O zoom, olha aí. É correto, então, afirmar que teve um recuo, então. Sim, teve um recuo. Então, de um perigo... Volta um pouco, por favor. Volta um pouco, por favor. Do perigo, recuou para perigo potencial na nossa região e lá na região do Jequitinhon e Mucuri é perigo mesmo. Próxima. Então, você vê aqui, a região de Almenara, a região de Teoflotone, está dentro da mancha alaranjada. Agora, Valadares está dentro da mancha amarela. E você vê onde está a região, onde traz a água pra cá, na região da... Aparentemente, tranquilo, né? Tranquilo. Tranquilo. É isso aí. Muito obrigado, viu, professor, por sua colaboração com a gente aqui. Aí, o professor Fúvio Cupolilo. Obrigado, Nico. Daqui a pouco, você está de volta com a gente aqui no BG. Eles gravaram o meu bate-papo. O professor me dando aula lá, mais cedo, vai. É porque, às vezes, a gente está falando de climatologia e algumas expressões são muito técnicas, né? Às vezes, você precisa chamar o profissional, até agradecer o Betão, né? Que teve a iniciativa de trazê-lo aqui. Pra ele dar essa aula pra gente aí. Muito legal. Ele que estava com compromisso, precisava viajar. Por isso, não pôde estar com a gente ao vivo. Mas eu estava aqui. Falei, não. Vai me dando aula aí. E os meninos apertaram o réc. E os meninos são fera. Parabéns aí. Aplausos pra retaguarda aí. Todo mundo, né? Transformar ainda na reportagem, né? Aí o Saulo vai querer usar. Você me dá o crédito lá, hein, Saulo?